Fala galerinha, olha só, vamos lá para a questão letra, questão 8 ainda, letra D, eu dei uma mancadinha, né? Cabeça já, gente, são muitas questões. Então aqui, gente, realmente vai ficar o 3x², porque se eu levar ao quadrado vai ficar 9x4, beleza. E aqui vai ficar 4y3, tá? y, expoente 3, e lá de fora vai ficar 2, tá? É tão simples isso, eu não visualizei, mas é cabecinha já, porque se eu levar ao quadrado 4, vai ficar 16, beleza. E se eu levar ao quadrado aqui o y3, é só multiplicar 3 vezes 2, 6, tá? Então já conseguimos achar as nossas bases, tá? Somente quem está vendo parênteses, tá? As bases são quem está vendo parênteses. Então isso aqui eu posso dizer. Esse 3x² mais 4y3 eu multiplico, agora são esses mesmos valores, eu acho que o sinal é de menos. Tá, então é isso. Então finalizamos essa questão. Gente, vamos dar continuidade aqui. Agora, o que é um trinônimo quadrado perfeito? Gente, é bem fácil para a gente verificar se é um trinônimo quadrado perfeito. Vamos aqui para a letra A. Vamos analisar a letra A. Gente, a raiz quadrada de um número quando está o quadrado é só tirar o 2, fora. Então a raiz quadrada de x² é x, show? Então a raiz quadrada de x² é x, guarda ele aqui, tá? E a raiz... Vamos tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, tá? Então a raiz quadrada de 64 é 8. Show, gente? Então se eu multiplicar 2 vezes, agora se eu pegar assim, para eu tirar a prova real, para ver se isso é um quadrado perfeito, eu tenho que multiplicar 2 vezes o x vezes 8. Fazer assim, 2, 2... Eu tenho que pegar o 2, multiplicar por x e multiplicar por 8. Então assim, 2 vezes x vezes 8. Se der 12, é um quadrado perfeito. 2 vezes x, 2x. Vezes 8, 16x. Então a letra A não é um quadrado perfeito. Então a letra A não é quadrado perfeito. Então, falso. A letra A é falso. Vamos para a letra B. Então a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Vou botar logo 2 na frente, tá? Vezes. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. E raiz quadrada de 121, gente, é 11. Então se eu multiplicar isso daqui, dá 22A, raiz é um quadrado perfeito. 2 vezes A, 2A. Vezes 11, 22A. Verdade. Então essa aqui é a verdadeira, a letra B, ó. Então isso é um quadrado perfeito. Quando você acha a raiz quadrada do primeiro e do último, e você multiplica duas vezes o primeiro, a raiz quadrada do primeiro e do último. Tem que dar o do meio, tá? Se der o do meio, o fator aqui do meio, isso é quadrado perfeito. Então isso aqui é quadrado perfeito. Vamos para a letra C, né? Então vamos lá. Raiz quadrada de... Ih, tem uma letrinha aqui na frente. De 4 é 2, né? Então vamos botar logo o 2 aqui na frente, né? Para multiplicar. Vamos lá, testando. Raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então vai ficar 2B. Vezes, agora vamos para o último. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho que multiplicar isso tudo aqui, vai ter que dar 10B. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4B, vezes 5B, né? 20B, dá 10B. Não, isso aqui é falso. Vamos lá. Para a letra D. Raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A ao quadrado. X ao quadrado. Vou botar logo o 2 aqui na frente e vamos multiplicar. Esse aqui tem que tirar a raiz quadrada de A ao quadrado. De X ao quadrado é só tirar os expoentes. Então vai ficar AX vezes, agora vamos para o último aqui. Raiz quadrada de 1. É 1, né? Então isso tudo você vai multiplicar por 2, tá? Vou botar um pontinho de multiplicação aqui. 2 vezes AX. 2AX vezes 1. 2AX. 2AX. Então esse aqui é um quadrado perfeito. Verdadeiro. Opa, botei falso. Tá? Então é simples, gente. Você tira a raiz quadrada. A raiz quadrada de uma letra com o expoente 2 é só tirar o expoente. Uma letra com o expoente 2. A raiz quadrada dele. Boto 2 logo para multiplicar, não esquecendo, para a gente fazer o teste. A raiz quadrada de 2 de Y ao quadrado é Y. Puro. Sem o expoente. A raiz quadrada é do primeiro e do último. A raiz quadrada de 4 é 2. Então eu vou multiplicar por 2. Tem que dar 2Y. 2 vezes Y. 2Y. Vezes 2, 4Y. É 2Y? Não. Então é falso. Isso aqui não é um quadrado perfeito. Tá? Botei falso para não ser quadrado perfeito. E aqui, gente. Raiz quadrada de X. X ao quadrado é X. Vamos botar um 2 aqui para multiplicar. Raiz quadrada de X. É o quadrado é X. E raiz quadrada de 16 é 4, né? Então vamos multiplicar por 4. 2 vezes X. 2X vezes 4. 8X é igual a 5X? Não. É falso. Tá? Então, gente. Eu vou parar por aqui para o vídeo ainda não ficar muito longo, tá? A gente vai terminar isso. Aí a gente vai para o estrenório de quadrado perfeito para fatorar ele. Aí, aqui ele já está dizendo que é um trinômio quadrado perfeito. Então é bem tranquilo de fatorar, tá bom? Então, me aguarde no próximo vídeo.